Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o RabuGTV e hoje eu quero trazer um negócio pra vocês, cara, que eu achei fenomenal Vocês estão vendo esse cara aí, ó? Esse cara aí, ó, tá vendo? Esse aí, ó, esse é o tamanho do braço desse cara, mano Olha o tamanho do braço desse cara, ele é campeão de tapa na cara, meu irmão, olha só o tapão, mano O cara foi pra outra dimensão, mano, olha isso, cara, esse cara é campeão de tapa na cara Esses russos, mano, eles têm uns esportes diferenciados, cara Olha só, mano, olha só o franguinho, mano, dando um tapa na cara do... não, mano, do bolota Não, olha o tamanho do braço do maluco, mano, o braço do cara é minha coxa, mano E olha que eu sou gordo, eu tenho 120kg, mano, que isso, cara Olha isso, olha isso, olha isso, ele nem se mexe, mano, a barba dele é de aço, cara O cara é muito sinistro, mas aí o que eu vim trazer pra vocês aqui, o que eu vim trazer pra vocês aqui Tomou um tapão e apagou, tá vendo? Olha o tamanho do cara Não quer dizer nada não, meu irmão, Vasily tomou um tapão e foi pra China Olha isso, mano, olha só o tiozão, mano Olha o tiozão, mano, olha o tiozão com a camisa polo Pum, meu Deus do céu, meu irmão, doou em mim essa porra Olha isso, cara, o cara tá sem saber nem o que é, que isso aqui é minha mão, é? Olha isso, mano, olha, 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 pau, desmaiou, já era, mano A mão desse cara, mano, deve ter, sei lá, ter o peso de mil milhões ali, mano Quebrou o queixo do maluco, olha isso, olha o tamanho do braço do cara com óleo, mano Olha isso, olha isso, olha isso, do outro cara ali que caiu, mano Isso é um absurdo, mano, isso é um absurdo Olha, olha, o cara é só tapão, mano, o cara é só dar tapão sinistro Fugiu, hein? Arregou, arregou, arregou Tirou até os bagulhos do ouvido pra não estourar o timpon Olha lá, mano, olha isso Olha o tamanho do maluco, esse cara é campeão Campeão, mano, de tapa na cara, mano Daquele... não sei se é um torneio É um torneio, cara, é um torneio de tapa na cara Se liga, mano, se liga Aí vai vir um maluco, olha, ele tá lá de boa Campeão, eu sou top, ó Ele engordou, ele deu uma engordada, hein Olha lá, deu um tapa no maluco Olha o tamanho do braço dele pro braço do maluco Ele deu um tapa no maluco, meu irmão E o cara nem se mexeu, tá ligado? Tipo, não sentiu nada, mano Agora olha o maluco, olha o maluco, olha o maluco Olha lá, olha lá, presta atenção Vai, filho da mãe Puh, caiu, oi, oi Mano, isso é um absurdo, mano Como é que o cara... Olha isso, mano, olha isso De outro ângulo, olha só Mano, derrubou, deitou o Vasile, mano Vasile tomou na tarrasqueta, cara Como é que pode? Isso só prova que Tamanho não é documento, mano Você pode ter uns mamazinhos gigantes Não quer dizer nada, rapaz Nada Olha isso, mano O cara teve que ficar sendo segurado por dois malucos Olha só, mano Não vou dizer que é vergonhoso Porque se o cara me der um peteleca eu caio, tá ligado? Eu sou gordo, não sou forte Meu irmão Isso foi uma parada fenomenal, mano E o cara nem é do tamanho dele, mano Olha isso, o cara levanta um pneu, mano Eu mal consigo carregar os pneus que eu tenho na barriga, cara Olha só, mano Olha só, mano Não dá, mano, não dá Sinceramente, mano Essa derrota do Vasile foi uma parada bizarra, cara Uma parada que não tinha como esperar, mano Olha isso, o cara taca pneu pra trás, mano Esse cara consegue levantar minha mãe, mano Que isso, cara E o cara, puf, caiu Ó Sem sacanagem Surreal Surreal Esse foi o Vasile perdendo, cara No campeonato de tapa russo lá Então, pessoal Se você quer saber mais sobre esse campeonato de tapa Tô querendo organizar um no Brasil Seria da hora, hein Vamos tentar organizar uma parada dessa aí Um campeonato de tapa Entre os youtubers A gente vai fazer essa parada aí funcionar, hein E a gente vai esperar acabar essa pandemia aí Pra gente botar isso pra frente Vamos tentar criar uma parada dessa aí Que as ideias já estão no papel Só falta a gente correr atrás Beleza? Tamo junto É nóis Fui!